Olá, eu sou Glória Melo, sou artesã e este é meu canal aqui no YouTube Arte Glória Melo. Eu quero agradecer os meus inscritos, meus mais de 200 inscritos que assistiram meus vídeos curtos. E hoje, estou gravando o meu primeiro vídeo longo, onde eu quero apresentar a vocês o meu artesanato, e estou começando pelo material que eu mais gosto de trabalhar, que é a argila. Aqui tem a ânfora, aqui um jarro, uma escultura, que é uma mãe com uma criança, aqui uma outra escultura, que é uma noiva, aqui as casinhas e os fogões, mini fogões, a lenha, tenho vários aqui, aqui outros fogões grandes, aqui outro também, uma prateleira, o bule, xícara, carro de boi, aqui mais outro fogão e outro bulinho menor ainda. Mas tem um detalhe, que vocês prestem atenção, a diferença desse fogão para esse e com essas peças aqui, que ainda estão para ser queimada. Mudando aqui da argila para pedra, quero mostrar para vocês meu trabalho na pedra, que é a pintura na pedra, aqui um peixe, a família de joaninha, são essas famílias de joaninha, são flores, casas, isso aqui é pontilhismo. E passando agora para a madeira, são as mesas, mini mesas que eu pinto. Aqui, essa aqui eu não pintei, mas coloquei uma toalhinha, com um vazinho e um detalhe. Continuando aqui com as madeiras, esse aqui é um IP amarelo, que eu pintei na madeira também. Aqui eu coloquei pedras, esse é o IP branco, colocando pedra também e usando a madeira. Aqui um porta-chave de uma arara com madeira. O IP branco, amarelo, na madeira, e coloquei essas pedrinhas com casinhas desenhadas. Aqui um arara em madeira também. E aqui duas casinhas de argila e um castelo de uma torre só. Aqui estão os meus castelos, que são de vários tamanhos e com duas torres. Aqui tem um outro maior, que tem um balcão, tem também um muro e as escadas e eu usei a madeira como base. E esse daqui é um castelo que eu restaurei e ele faz parte da minha coleção. E tem os vazinhos de flores, que são flores de argila, que eu faço elas. Talvez vocês tenham notado os detalhes que eu coloco nos castelos, também as flores, que são flores de argila. Eu amo borboletas, inclusive eu tenho as minhas pintadas. E tem essas daqui também, a laranja, a amarela e as azuis. E a minha inspiração para a minha arte em argila começou tudo aqui nessa casa. Aonde eu morei quando criança, que me relembra muita infância. Com essa porta de pau a pique, que era madeira. E também essa mesa, aonde a gente sentava, que meu pai, a gente ficava aqui e meu pai contando histórias. Que hoje eu posso passar esse conhecimento para as pessoas. Aquilo que eu aprendi do que ele me falava. Todas aquelas obras que vocês viram, elas foram queimadas dentro desse latão. O qual eu transformei em um forno. Eu revesti ele com telhas. Aqui amarrei com arame. Ele é bem simples. E os cacos aqui, eu coloco por dentro, para ele atingir a caloria necessária. Porque tem que ser de 800 a 1000 graus de caloria. Para tornar cerâmica as peças. E aí, deram o nome para ele, muito interessante, devido a essa cobertura. Que é o Sputnik. E assim termina o meu primeiro vídeo longo, aqui no canal do YouTube. Tive um pouco de dificuldade, posso confessar isso para vocês. Porque eu estou acostumada a fazer vídeos curtos. Mas eu estou aprendendo. E eu vou ficar muito feliz se vocês deixarem um joinha. Compartilhar. E com a família, com os amigos. E se vocês escreverem, eu ficarei mais feliz ainda. Porque vem novidade por aí.